Tevila Esportes acompanhou a decisão dos Jogos Abertos do Interior a partida entre Santo André e Ferroviária com a vitória do Esporte Clube Santo André. A matéria você confere agora em Tevila. Pra gente tem uma importância muito grande, né? Acredito que é pra coroar o final do elenco do 9-7. E é uma preparação pro nosso grupo da Taça São Paulo também. Acredito que é uma responsabilidade grande representar a cidade. E como a gente jogava em casa, tinha uma responsabilidade enorme. E acredito que a gente conseguiu concluir com sucesso. Então, a gente tem a Copa São Paulo agora em janeiro. A expectativa é a melhor possível. A gente sabe que é diferente do ano passado, que o grupo tinha trabalhado dois anos consecutivos. É um grupo em formação. Mas a gente acredita que os Jogos Abertos serviu de lição e de aprendizado pra gente conseguir colocar o que a gente colocou no campeonato aqui dentro da Taça São Paulo. Primeiro, toda competição que você disputa, né? E que você alcança o objetivo principal, que é o título. Você tem uma valorização no coletivo. Você conquista o coletivo e tem uma valorização individual dos atletas. Isso é importante pra categoria de base, pra que eles possam buscar o espaço deles no departamento profissional. Então, nós encaramos essa competição. Pela primeira vez, ela foi uma união das cidades do ABC, né? E o futebol aqui dentro da nossa cidade. E nós alcançamos o objetivo principal, pra que eles possam ter a sequência, uma valorização, pra que eles possam dar continuidade na carreira do futebol. Você se valoriza com vitórias e contínuos, né? Pra quem está numa categoria de base, tem que alcançar, pra que você possa abrir portas pro departamento profissional. Aplausos 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 É uma alegria para nós da cidade poder premiar os nossos atletas, mais uma final, mais uma vitória para a cidade, estão de parabéns pelo trabalho que fizeram, tanto nos regionais quanto agora nos abertos, uma vitória maravilhosa deles, mereceram, é o que a gente queria, é o que a gente esperava, uma grande vitória, uma grande final, mais uma medalha de ouro para a cidade, isso foi importante para a gente. Com certeza, ali há muitos e muitos anos, eu tive a oportunidade de participar na categoria juniores do Santo André, joguei com ele, então tem uma história fantástica do Santo André, merecimento, qualidade do trabalho dele, parabéns para eles. Aplausos 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 Aplausos